Sr. Primeiro-Ministro e Srs. Membros do Governo, eu quero começar por assinalar a importância concreta que tem o processo de modernização do Estado e da economia. Não foi tema, evidentemente, a que o anterior Governo estivesse alheio. Primeiro, foi matéria que se iniciou há muitos anos e manteve uma linha progressiva de simplificação, de modernização, que eu reconheci quando fui Primeiro-Ministro e que eu espero que o senhor reconheça também, agora que também o é. Não é um bom princípio querer construir para a frente sem saber o que recebemos de transformação. E, portanto, direi apenas de forma muito sumária que é importante levar mais longe e aprofundar as alterações que foram feitas no âmbito do Programa Simplificar, do Programa Decentralizar e Aproximar, de todos os processos inovadores que foram trazidos para o licenciamento ambiental, industrial, comercial, toda a simplificação que foi feita através das alterações introduzidas com o novo Código do Procedimento Administrativo, que trazem alterações importantes na relação do Estado com a Administração e que mostram a preocupação de trazer uma maior transparência, celeridade e eficácia nas decisões da Administração, quando elas são relevantes para os cidadãos. Por isso, Sr. Primeiro-Ministro, saúdo a preocupação que o Governo tem e que já tinha exprimido nas GOPS para levar mais longe este processo. Nós, no passado, procurámos alargar a participação de todos os partidos, nomeadamente com assento no Parlamento, para a discussão mais aprofundada e alargada dos processos de reforma do Estado e de modernização do Estado. Na altura, os partidos da então oposição tinham medo de ficar contaminados com a chamada política austeritária. E ainda hoje essa retórica permanece como se a reforma do Estado tivesse alguma coisa a ver com austeridade. Mas, Sr. Primeiro-Ministro, agora a realidade é outra. E, na verdade, o Sr. Primeiro-Ministro escolheu como tema um tema importante, mas falhou o tema que preocupa os portugueses. Não é nesta altura, nesta semana em particular, esse, e o Sr. Sábio. E, nesta altura, nesta altura em que o país está a sair de uma crise como não teve paralelo nos mais de 40 anos da nossa democracia, em que é necessário instilar confiança, previsibilidade e, ao mesmo tempo, de segurança no processo orçamental, para que ele não se sobreponha justamente a todos os outros processos políticos importantes para o Estado e para os portugueses, era fundamental que o Governo tranquilizasse o país quanto às intenções que tem relativamente à política orçamental. Portanto, não houve praticamente instituição ou entidade independente, nacional ou estrangeira, que não tivesse chamado a atenção para os problemas de irrealismo de que informa as intenções que o Governo manifestou a propósito do draft do orçamento. E eu creio, Sr. Primeiro-Ministro, que o primeiro favor que posso conceder ao Governo é o de lhe dar um pouco mais de tempo para explicar o que não quis explicar na abertura deste debate e tranquilizar os portugueses quanto àquilo que são as principais críticas que têm sido feitas praticamente por todas as instituições ao esboço orçamental que o Governo enviou para Bruxelas. Obrigado. Obrigado, Sr. Deputado.